Comigo a Maldizinha e sejam muito bem-vindos para mais um episódio. E aqui no canal, meus amorzinhos, o que é que o cadastro-vos traz hoje, trago-vos mais um episodiozinho de Playstation Stars. É verdade, o que é que eu tenho notado no Playstation Stars nestes últimos tempos, que têm lançado muito mais missões. Não sei se eles têm apostado mais neste, digamos, add-on, neste add-on, nas missões variadas que têm trazido. Missões variadas, eu digo missões variadas, não digo recompensas variadas, porque recompensas, as recompensas continuam a ser um bosteiro. Mas um bosteiro, não é um bosteiro qualquer, é um bosteiro sem precedentes. Já estamos então aqui na aplicaçãozinha. Vamos lá isto, pessoal. Eu não sei se no episódio anterior eu já vos tinha mostrado esta, do check-in de Fevereiro. Eu acho que sim, pessoal. Deram-vos um tirar ao seu Rex no meio destes coraçõezinhos da treta. Eu acho que esta já vos tinha mostrado. Ok, temos esta aqui, que diz assim, uma liga no outro nível. Isto aqui, dão-vos este estádio, vai aparecer aqui então a rodar. Foi aquilo que eu disse, pessoal. As recompensas... Recompensas são um lixo. São um lixão que eu nunca vi em toda a minha vida. Vamos lá isto. Isto aqui é só vocês jogarem um destes jogos, então, que estão-se aqui a seguir, então, para ganhar o estádio. Ao FIFA 2023, que o Cadastro disse que veio em bundle quando comprei a Playstation 5, despachei-o logo. Enquanto o FIFA está, tipo, acho que o vendi por 58€ ou se foi assim qualquer coisa. Acho que foi assim qualquer coisa que eu vendi. Porque provavelmente agora está a valer 20. E daqui a dois meses vale 2€. Por isso é despachar Fifas enquanto eles são recentes, porque é um jogo que vai custar 50 cêntimos. Para além do mais, o Cadastro... para jogos de futebol, realmente. O FIFA 23 tem só jogos de esporto. O NBA, NHL e o Maiden. O único que vocês poderão fazer aqui, que foi o que eu fiz, é o Rocket League. Que eu acho o jogo uma bosta. Eu peço imensa desculpa a quem gosta. Eu sei que isto tem uma fanbase absurda. Mas Carros... o Cadastro não gosta de futebol. Carros a jogar futebol... É o Cadastro! Tanta hora é que eu tenho investida nisso. Um lixo. Um lixo. Instalei um exclusivamente para fazer isto. Está ousado a desinstalar esta porcaria, meu. Não quero jogar nada disto, meu. Ah, é o Cadastro. Joga que é fixe. Não quero. Não quero jogar, ok? Partilhar diversão. Eu acho que esta já tínhamos que era o do Borderlands. Eu acho que sim. Exatamente. Esta já tinha mostrado na vez anterior. Temos aqui este. Que vocês ganham este creme de chocolate e abelancho. Vamos carregar aqui para vocês verem. O outro eu não carreguei. Pronto. É este. Tem este gato que é o Nyamnyan. Porcaria qualquer. Isto é muito simples, pessoal. O que é que vocês têm que fazer neste? Joga qualquer jogo de Playstation 4 ou Playstation 5. Ou seja, a partir da que eu fiz a outra missão com o Rocket League, também desbloqueou esta. Por isso, se vocês quiserem um estádio e um bujão de Nutella, é isto mesmo. Escolha os de Playstation 5 para Fevereiro. Não sei se esta já tinha mostrado, pessoal. É tal cena. Vocês compram um jogo. Tem que ser digital. Tem que ser digital, não é? E ganham então 50 pontos. Mais uma vez, eu acho isto uma tremenda estupidez. O último jogo que vocês podem ver aqui é o The Witcher 3 Wild Hunt. Que eu tenho cópia física. A partir da que vocês inserissem a cópia física na console, isto automaticamente pode desbloquear esta missão. Porque é estúpido. Eu não quero comprar digital. Não quero e alguns jogos já tenho aqui. Vocês poderão comprar outros. Ship of Fools, Norco, aqui. Jogos que eu nem conheço. Dead Space, Forspoken e One Piece. Quem é que vai comprar One Piece? Ninguém. Ah, cadastro eu comprei porque é o pirata. Ai que veio lá o pirata. Um lixo. Ai, oh cadastro. One Piece. Ui. Bende manga com fartura. E lá quer saber se há uma coisa. Limpei o cu à manga. Que era um casavito. O gajo não sabe desenhar. Não sabe fazer história. Ai, oh cadastro. A história é tão boa. Um lixo. Caliz. Caliz. Esta missão aparece bué da vez, pessoal. Bué da vez. Eu já ando ao tempo a dizer que gostaria de comprar o Tekken 7. E ainda não comprei. Pronto. Para fazer esta missão. É o clube de luta do mês. E nunca consigo desbloquear esta porcaria. E a outra, pessoal. É esta que dá 100 pontos. É muito correio, pessoal. Acho que foi a primeira missão. Não quero precisar. Mas acho que foi a primeira missão que eu vi que dá 100 moedas. Que isto é. Reserva o Destiny 2 Lightfall. É assim, pessoal. Mais um que eu não vou comprar, ok? Tenho o Destiny, o primeiro deles todos. E físico. Ainda me diverti bastante nele. Eu na altura comprei para a Playstation 4. Mas depois descobri que a Playstation 3. Que eu era um nobelhão na Playstation 3 porque não tive. Descobri que o online da Playstation 3 era gratuito. E então comprei para a Playstation 3. E na altura foi o que eu joguei. O 2. Epá. Não comprei estas expansões. Tenho jogado só aquele lá. Acho que é o jogo base. Que eles chamam o jogo base da Playstation 4. E nada mais. E aí, pessoal. Espero que tenham gostado de mais este episódio. Pois, eventualmente, vocês fizerem mais alguma missão destas. Que eu não fiz. Diga-me alguma coisa. Ainda está aqui, então, o do desafio do balão. E isto aqui, lembram-se de eu dizer que não sabia o que era este troféu do... Conquistar o troféu. Shardbrueger-Grodrick. É mesmo para matar um boss. Pronto. Eu na altura não sabia. É mesmo para matar um boss. E aí, pessoal. Mais uma vez, despeço-me. Espero que tenham gostado deste episódio. Portem-se bem, já sabem. E não. Façam as neiras.